Eu que sou a fila jamaica, meu pai! Eu que sou a fila jamaica! Não tem negócio de molecados comigo, não! Vamos lá! Eu que sou a fila jamaica, meu pai! 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 Come on, people. Come on, people. In this world, will it be? Come on. Let's get together. Come on. Come on. I've got a dream. Come on, people. I've got a dream. 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 I've got a dream of reality after a dream of your reality. Segura lá, brother. E a galante. Ele é do burral, saia na área. Os inimperos do cigarros e a frida, febre. É sina, chama, e que me esterral. A frida, tem molecagem, meu pai. In the world. Go. We're in the world. We're in the world. We're in the world. Forever, we're in the world. We're in the world. Know what it works. Come on, people. In this world, will it be? In this world. Let's get together. Come on. Come on. Come on. I've got a dream. Of reality. All of the world. I've got a dream. Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown. Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown. It's going to get better on your fire. Oh, what's that strange thing? He's just seeing you. He's got a bad, brother. I still remember the word you say. Painting the walls. Now you are loving a clown of me. What do I say to me, people, and the game? Now you are living a clown of me. Forty ring, forty ring, forty ring, forty ring. Life, life, you like to hear me. Come on, come on, come on, come on, come on. Life, life, you like to hear me. Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown. I call me, girl, to be so wrong, kind. How about you? What do I say to you, man? Who can I do? Do you want to do my things in your mansion? Telling what's going on in your mind? Alô, Mr. Brown, o DJ Brown! That you are sleeping on our bed. Alô, padre! George is here! What do you like? Don't fight, I don't know. What do you like? Life, you like to hear me. I'm sure I'm sure you're in the room. Life, you like to hear me. Why? Hey! What's my strange thing is to see you. You know what I say to you, man? I say jam I'll do my thing. Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown. I know what I don't know. Música Alô Jota vai filho Alô Jota vai filho Vamos conhecer aquele negócio lá na poeira E a sua voz né Orly like, you like to hear Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown Like, you like to hear Recuperador musical Rio Brown Mr. Brown Fica Pim Silva Jamaica Elocidas LAPALHA Santa Thoughts Very good Caregiver Buling importance O que é isso? 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 E aí, rapaz, soltador. E aí, rapaz, soltador. E aí, rapaz, soltador. Olha aí, Chucky Hood. É o final do Chucky Hood. Aí, rapaz. Fire, fire, fire. Vem, Chubila. Chubila. Fire, fire, fire. Aqui é Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown, o comando. Espéria musical. Vai, su e aí, 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 su e aí. Sim, Gucky Hood. Fire, 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 fire. Vem, irmão, vc. Fire, 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 fire. E aí, chucky Hood. A hora pra ele. Chubila. Fire, fire, fire. Atenção, Júlio Mikudo, não estou com uma derrota ainda. Alô, Mikudo! Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown. O Baby May. Alô, DJ Ivan. Paredão do Ivan. A carretinha é a estoca de Pinheiro. Essa é qualidade. Atenção, Júlio Mikudo, não estou com uma derrota ainda. Atenção, Júlio Mikudo, não estou com uma derrota ainda. Mega Itamarati, Império Musical nesse dia. Foi rei da boiada. Lá no cais. Está lembrado? Eu lancei o minuto de Tio Vilas. Pai, o mano nunca falhou. O meu pai Tio Vilas não falha. Jamais ele falha. Jamais. Abraço especial aí, o grande Toninho da Brisa. Atenção, Toninho da Brisa. Cadê você, garoto? E aí, Toninho da Brisa. Está no clima? Já já batendo um palco como o Jamaica aqui no clima total. Está de boa? Sucesso total que é a Frida FM e mais a Radial do Império Musical. Freedão FM. Freedão FM. Nossa, goodie. Definitivamente, a maior potência reggae das Américas. Nossa, goodie no meu, Toninho da Brisa. E aí, Toninho da Brisa. E aí, Toninho da Brisa. E aí, Toninho da Brisa. O que é isso? Fica demais aí galera, vou ouvir o show da Prima FM Essa é mais uma exclusiva da Prima FM Sofrido sem, batom na violência, anda em derrubar O chão do refúgio, anda bem bacia Vamos ouvir a brisa Sofrido sem, there is no gun Seja lá em de madel, te vas no lugar Vamos ver o que ele está Oh lá Oh lá Oh lá O que é isso? 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 O que é isso?